Fala galera! Eu sou Ailton Teodoro e no vídeo de hoje nós iremos mostrar como desenhar um cachorro peludo. Antes de começar o vídeo, inscrevam-se no nosso canal e compartilhem. Então, nós iremos aqui começar pegando uma foto de referência, de base, para nós desenharmos o nosso cachorro peludo. Eu vou começar desenhando uma circunferência para representar a cabeça e um trapézio para representar o corpo, utilizando um lápis de cor vermelha para fazer um destaque. Então, essas são as duas principais formas geométricas que envolvem o nosso desenho do cachorro peludo. Feito isso, nós iremos começar agora a traçar as linhas construtivas do rosto. Eu desenho a linha vertical arqueada, onde eu vou colocar o nariz e a boca, e a linha arqueada horizontal, onde eu vou colocar os olhos. Então, eu pego uma folha em branco e vou começar a fazer o meu desenho. Traço uma circunferência com um lápis de cor vermelho, traço um eixo arqueado vertical, um eixo arqueado horizontal, no eixo arqueado vertical eu desenho o nariz e a boca. Lembrando que o nariz eu desenho uma pequena circunferência, a boca é uma espécie de um triângulo. E, para fazer o corpo, desenho um grande trapézio. E começo a definir também, dentro desse trapézio, as pelagens do nosso cachorro e as áreas de sombra. Então, é muito importante, já no esboço, nós definirmos onde é que vai ficar as áreas de luz, as áreas de sombra e os principais pelos. Parte de baixo da cabeça, do queixo, coloco aqui os principais pelos. Desenho as orelhas do nosso cachorro, a cabeça, as plumagens da cabeça. Em cima daquele arco horizontal que a gente desenhou lá no início, a gente desenha os olhos, os dois olhos, e começa a fazer os detalhes aqui dos olhos, pelos da cabeça. Agora a gente começa a definir melhor o corpo e colocar mais detalhes aí dos pelos do corpo. Coloco aqui o desenho da grama, onde o cachorro vai estar apoiado. E o nosso esboço já está pronto para ser escaneado. Então, vamos ver como o desenho ficou pronto. Então, está aí o desenho pronto, com a grama, a textura da grama, a posição da luz, das sombras, os sombreados aí da cabeça, do corpo, os pelos, os principais pelos, as cores principais. Então, o nosso desenho está pronto, finalizado no computador. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscreverem no nosso canal, deixarem seus likes, seus comentários, compartilhar, que é muito importante para nós. Até o próximo vídeo. Um abraço do Ailton Teodoro.